O último vídeo que eu trouxe aqui nesse jogo, todo mundo apoiou, gostou, mas eu acho que foi por um motivo, que era mostrando a respiração nova, a respiração da Mitsuri, e bom, hoje eu ia fazer um teste, vamos ver se esse vídeo aqui também vai engajar, vai ser legal, até porque hoje é uma batalha das boas, eu tô aqui mais uma vez no Demon Fall, e nesse vídeo, eu não sei se muita gente já fez isso, a propósito, já tá há muito tempo, né, no jogo, essas respirações. Mas provavelmente alguém já deve ter feito vídeo sobre isso, mas eu resolvi fazer aqui também o meu, hoje é o dia da gente fazer uma treta entre a respiração da lua e a respiração do sol, Kokushibo versus Yorishi, irmão versus irmão, o negócio vai ser louco, cara, louco demais, então já deixa o like, se inscreve no canal aí, interessante mesmo, é o seguinte, eu tô aqui na conta de uma pessoa que é Prestige 10 e nível 100, O cara tá no máximo, velho, muito brabo, ele tem tudo aqui da primeira parte da árvore, tem aqui tudo de respiração, eu tô aqui com a respiração do fogo, e também tudo em suor, tô aqui também com o Fukuyasu Kanroji, Aquele cara que mostrou pra gente, é lá a respiração do amor, emprestou a conta pra gente, beleza? Vamos fazer essa treta aqui da boa, nada mais justo, a gente tá aqui também na frente da mansão do sol, né, da família do Yorishi E vamos ver como é que vai ser essa parada, vai ser melhor de 3, eu não manjo muito de treta, eu acho que ele também, na verdade eu acho que ele manja muito, né, pro cara, pro cara pegou Prestige 10 ali também, tá tudo sincronizado aqui, velho, tá tudo equilibrado, beleza? Então bom, vamos fazer essa treta, vai começar agora, vai começar agora, vai começar agora, vamos fazer essa treta agora e vamos ver como é que vai ser, falar pra ele, melhor de 3, beleza? Melhor de 3, posiciona e vamos ver como é que vai ser, espero lembrar aqui os comandos, eu acho que eu sei alguns combos, vamos ver no que que vai dar, beleza? Ele tá na regeneração, a gente consegue ver aqui o mundo transparente, já tô vendo ali, a gente vai poder ver o life dele, né? Então, vamos lá, vou avisar pra ele no Discord como ele pediu, então, valendo, cara, vambora, tá valendo a treta, maluco? Meu amigo do céu, opa, opa, errei aqui a primeira skill, ele também errou, tranquilo, vem cá, maluco, toma, tá, ele tá na esperta, caraca, machucou e muito, velho, machucou e muito, ah, não acertei, sério, mano, eu não acertei essa skill, calma, tá, esse aqui é o counter, caraca, tomei muito agora, calma, 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 Ah, velho, eu tô esquecendo total, é muito difícil de chegar perto dele, velho, vai brincando, vai achando que é fácil, não é fácil, não, respiração da lua é sinistra, maluco, sinistra, bora pra cá, beleza, tá, eu tenho que acertar pelo menos um hit nele, não posso morrer assim, não, não acertei, sério, 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 mané, sério que eu não acertei? Vai ser difícil, vai ser difícil chegar perto dele, vai ser difícil, porque a respiração da lua machuca, cara, machuca, vamos ver o que vai ser disso aqui, cara, ai, tá, acertei, não, não acertei, ah, qual foi, mané, na hora que eu pensei que eu ia acertar, eu não acertei, tá, esse aqui pelo menos eu acertei, não é possível, calma, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, toma, beleza, pelo menos esse combo aqui, ah, mano, misclick, maldito misclick, cara, ai, Nossa, feriu, 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 toma, acertei, toma, 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 beleza, afastou um pouquinho, afastou um pouquinho, eita, mandou ali o counter, nossa, vai longe essa skill aqui, hein, vai longe, beleza, toma, pegou, não pegou, droga, calma, tá, 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 tá equilibrado, tá equilibrado, tranquilo, uou, 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 toma, beleza, Não, não, vem cá, ai, não, 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 calma, nossa, tá equilibrada, cara, tá equilibrada, será que a respiração do sol vai perder? O Yurit nunca perde, cara, Yurit nunca perde, mas talvez eu perca, porque, né, a gente não é o Yurit de fato, nossa, pegou, e, nossa, tá, 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 tá perto, vem cá, Nossa, escapou, não escapou, não, não escapou nada, e, a primeira foi, nossa, nice demais, cara, foi equilibrada, a gente quase foi, boa, 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 nossa, maluco, a treta foi legal, tô pegando o jeito, os comandos não estão onde eu conheço, Eu não sei exatamente, né, assim, vendo qualquer qual, mas agora eu já peguei o jeito da coisa, beleza, tá todo mundo agora full life, é verdade, aqui no jogo tem fogo amigo, ele também pode ver o meu life por aqui, né, é bom ressaltar isso Então, vamos pro segundo round, se eu vencer agora, tá comprovado a respiração do sol, é realmente a respiração suprema, cara, então, valendo, tá valendo aqui agora o segundo round, enche aqui a respiração Ô, louco, o cara me acertou um tiraço, mané, pera aí que eu também tenho isso, será que eu acerto nele também? Nossa, cara, essa skill é muito potente, ainda gastou meu tiro aqui, véi, uou, o cara tá brabo agora, o cara tá muito brabo agora, véi, o cara tá muito brabo agora, véi, o cara tá muito brabo Calma, 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 droga, esse pulo tira muito a nossa parada de acertar aqui, não, como que não pegou, como que não pegou, mané, tá, calma, 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 tamo investindo, tamo investindo, tamo indo pra cima, vou dar ele o tirão, bomba, não pegou, ok, valeu o jogo, calma, na verdade foi o erro meu, né, foi o erro meu, vem cá, bimba, ah, tem que ter calculado O time certo ali, cara, o time certo, vamos tentar mandar um counter, toma, droga, beleza, calma, calma, nossa, tá, acertei, mas ele também me acertou Ai, nossa, tá, não dá pra chegar perto também não, tentar chegar perto demais aí com o cara que usa a respiração da lua é esculacho, vem cá, beleza, peguei, acertei, uou, escapou, droga, ele manja, cara, esse pulinho salva muito Eu posso tentar mandar um rush pra cima dele, né, será que eu consigo acertar um rush? Calma, toma, isso, toma, isso, toma, não, acabou a respiração, que droga, calma, já sei, tenho uma ideia Tenho uma ideia, tenho uma ideia, beleza, beleza, deu certo na medida do possível, na medida do possível deu certo, ele mandou ali o counter dele também Maravilha, mas eu machuquei mais, machuquei mais, ai, agora ele machucou também, esse negócio vai muito longe, maluco, que isso Toma, ah, não pegou, tá, vamos mandar a dança do fogo aqui, ó, ai, 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 calma, calma, bicudona, beleza, bicudona, brabo, brabo Toma, lanche, toma, toma, beleza, cara, a respiração do sol aqui ajuda muito no combo, velho, no combo ela é sinistra demais Ai, 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 calma, ai, eu esqueci o T, esqueci do T, toma, pegou? Não pegou, não pegou, mas tá, ainda tem o burn, né, cara Que atrapalha a regeneração, é verdade, é verdade, toma, pegou e caiu? Ainda não, mas agora vai cair Pimba, 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 foi, derrotado, vencemos, cara, sinistro, Vasco, boa Mano, a respiração aqui do fogo é muito pesada, cara, é sinistraça, tá, maluco? Vamos levar ele aqui pro templo pra poder se recuperar Foi uma batalha top, velho, top mesmo Eu tô até pensando, será que a gente faz mais uma, cara, só pelo roleplay mesmo? Posso tentar meter o louco dessa vez Cara, eu gostei, eu gostei, respiração do fogo, da chama, da chama não, do fogo mesmo, do sol, do fogo É braba, cara, muito braba, eu vou falar pra ele aqui Vamos, mais uma Vamos lá, agora pelo roleplay e pelo esporte, deixa eu falar pra ele aqui Valendo, cara, vambora, ativa aqui o mundo transpare Caraca, mano, eu sempre tomo esse ataque É sinistro, sinistro, sempre recebo esse ataque Amor, e toma Beleza, ele tancou Certo, padrão, tranquilo Uou, uou Ah, não, 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 calma aí Ai, também tomei, também tomei Ele tem um ca... Ô, louco, não Aí, esculacho, aí, esculacho Aí, não, aí, não, pô Aí, eu fiquei, qual é? Eu fiquei bugado, cara Será que eu consigo sair daqui com isso? Aí, não, pô Aí, não dá, mané Eu fiquei bugado do negócio Fiquei bugado, aí Como assim, cara? Como assim? O ataque foi tão brutal que eu fiz É, mano, fusão com a parede Que loucura, cara Que loucura W.O. W.O. é mole É mole o negócio desses E aí? O que eu faço? Tranquilo, depois daquele problema técnico Já to quase com o life completo Deixa eu falar pra ele aqui Que a gente tá valendo de novo, cara Valendo, mano Vambora Eu quero tentar fazer uma parada diferente aqui, cara Vou tentar fazer uma parada diferente Tem que tomar cuidado com aquela skill que me acerta a quilômetros Beleza Esse problema a gente já superou aqui Manda aqui o rush pra cima dele Toma Ai, não deu muito certo Não deu muito certo No momento Errado Droga Droga Calma Calma, 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 calma Vem cá Pegou Lucro Uou Uou Caraca, ele ficou todo tortão aqui agora Achou que eu tava atrás, mas eu tava na frente Lunch Beleza Beleza Toma 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 Cara, respiração do sol É muito forte, maluco Não tem como Eita, tomei o counter aqui Beleza Acertamos também Pesadíssima essa skill E Tá, não pegou Mas esse aqui Calma Ai, tomei Mas cara Olha, se você acerta alguns combos da respiração do sol É Já era, cara Toma Pegou Lucro Ih 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 Droga Pulou, mano Pulou meu ataque Eu queria tentar mandar o counter, sinceramente Podia ter mandado agora, mas eu não sei se ia pegar Vou tentar chegar perto pra mandar um counter Toma Droga Não pegou o counter Pimba Solado Que nem o Rui Cara, é muito forte a respiração do sol Não tem como Muito quebrado Muito, muito quebrado Bom Quem lembra dele No último vídeo que eu fiz sobre a respiração do A respiração do almoço Sabe que ele é nível máximo Então tá tudo completamente equilibrado aqui Mas é isso A respiração do sol é sinistra Sinistra e é bem mais de boa De pegar do que a da lua Por que será que é tão 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 Forte assim Deve ser por causa do anime mesmo Enfim Espero que vocês tenham gostado Se divertido com esse vídeo Nos vemos no próximo Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau